Música Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo nesta segunda-feira. Começar aqui em Santa Bárbara do Oeste no último final de semana. A equipe do Unidos da Linha conquistou o título do Campeonato Falantão de Santa Bárbara do Oeste. O jogo foi realizado no campo do 31 de março e no tempo normal milionários e Unidos da Linha empataram pelo placar de 1x1. Já na decisão nos pênaltis, a equipe do Unidos da Linha venceu pelo placar de 4x2. A equipe se sagrou bicampeã da competição, já que foi a equipe que levou o título também no ano de 2018. Um grande público acompanhou a partida no 31 de março. Campeonato Brasileiro da Série A terminou neste final de semana também. Mais uma temporada do Campeonato Brasileiro. Vamos agora aos jogos. Todos os jogos, vale ressaltar, aconteceram no domingo simultaneamente às 4 horas da tarde. Vamos lá então. No Beira Rio, Internacional 2, Atlético Mineiro 1. No Mineirão, Cruzeiro 0, Palmeiras 2. Com este resultado, a equipe do Cruzeiro está rebaixada para o Campeonato Brasileiro da Série B. Algo inédito, o Cruzeiro nunca havia sido rebaixado na competição nacional e pela primeira vez então está rebaixada. Vale ressaltar que esta partida teve o fim antes do tempo, antes dos 90 minutos, por confusão, por vandalismo, atos dos torcedores cruzeirenses e o árbitro Marcelo de Lima Henrique então preferiu terminar a partida. E o Cruzeiro, ressalto mais uma vez, a equipe grande, fazia tempo que uma equipe grande não havia sido rebaixada. E o Cruzeiro então está na Série B na próxima temporada. Já no Castelão, Fortaleza venceu o Bahia pelo placar de 2x1. Na Arena Corinthians, Corinthians 1, Fluminense 2, Vila Belmiro. O Santos goleou o Flamengo em 4x0 para a equipe do Santos jogando dentro de casa. Já no Maracanã, Vasco da Gama e Chapecoense empataram em 1x1. No Engenhão, Botafogo 1, Ceará 1. Este resultado permanece a equipe do Ceará na competição nacional da primeira divisão. Na ressacada, Havaí e Atlético Paranaense empataram em 0x0. Já no Serra Dourada, uma grande partida. O Goiás venceu o Grêmio pelo placar de 3x2. No Rei Pelé, CSA 1, São Paulo 2. Com o término do Campeonato Brasileiro, a classificação então fica assim. O Flamengo campeão, primeiro colocado com 90 pontos. O Santos terminou na segunda colocação com 74 pontos. O Palmeiras é o terceiro com os mesmos 74 pontos. Mas o Santos tem uma vitória a mais. Na quarta colocação, o Grêmio com 65 pontos. O quinto colocado, o Atlético Paranaense com 64 pontos. O sexto é o São Paulo com 63 pontos. O sétimo, Internacional de Porto Alegre com 57 pontos. E oitavo, Corinthians com 56 pontos. Na parte de baixo, então, os quatro times rebaixados. Cruzeiro, 36 pontos. CSA, 32 pontos. A Chapecoense com 32 pontos também. E o Havaí, o Lanterna com 20 pontos. Hoje à noite, acontece a festa de encerramento do Campeonato Brasileiro. E as premiações aos atletas, melhor goleiro, o artilheiro da competição, o time do Campeonato Brasileiro. Tudo isso na noite desta segunda-feira. Vale destacar agora também que o Giro Esportivo encerra a temporada de 2019 hoje. Muito obrigado pela companhia de todos vocês ao longo deste fim de ano. Ano que vem tem mais 2020, tem Campeonato Paulista, tem União Barbarense, tem Rio Branco, tem Brasileirão de novo. Tem Copa América, Olimpíadas, recheado de muitos esportes na próxima temporada. Um convite para você, você que não é inscrito no canal da TV SB Notícias, se inscreva. Ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. A todos um Feliz Natal, né? Já que não nos veremos mais. Um Feliz Natal a todos, um ano novo repleto aí de muita paz, amor e saúde a todos. Um Feliz 2020. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho